Música E finalmente a gente vai mostrar agora o que estamos prometendo desde o início do programa, o Lago Azul. É esse aqui Antônio? É esse aqui, esse que é o Lago Azul aqui da mina de ouro. E como que ele se formou aqui? Nós estamos a quantos metros de profundidade? Aqui a gente está a uma profundidade de 120 metros. Lá da entrada da mina? Da entrada da mina. E como que esse lago se formou aqui depois da exploração? Depois que parou todo o trabalho da mineração, não tiraram os equipamentos, inclusive a bomba que fazia bombeamento da água, essa água veio subindo de nível até chegar a esse nível aqui. Deixa eu ver se eu entendi. Essa mina aqui ia muito aqui para baixo. De extensão ainda tem mais de 465 metros. Agora a ramificação dessas galerias laterais, isso dá mais de quilômetros. Então daqui para lá está tudo submerso. Então à medida que eles foram explorando, eles foram retirando a água do lençol freático com bombas. E na hora que pararam a exploração, essa água voltou para o lugar dela. Isso, veio subindo até chegar ao nível dela. Aí fez esse lago maravilhoso. É, fiz. Formou esse lago aí. O turista pode chegar aqui e dar uma nadada? Olha, a gente não conselha os visitantes de chegar e nadar. Porque pode ser perigoso. Pode ser perigoso. Pode faltar energia e ficar em um lugar totalmente escuro. E outra coisa, e essa área que está inundada, a gente não faz essa inspeção. Pode deslocar alguma prata, estiver nadando. A gente pode conselhar os turistas, pode nadar à vontade, não tem perigo. Se houver um problema, aí já complica a parte da visitação. Agora, para profissionais, há uma liberação. Isso. Então, tem uns profissionais que vêm aí fazer mergulho de caverna, isso já está tudo. Tem que ter curso, tem que ter carteirinha, porque o mergulho de caverna é o mais perigoso que tem na fase da terra. Então, eles já sabem, vão se comportar e tem até mapeamento já aqui dessa parte. Portanto, a área que eles mergulham, eles mapearam e colocaram cabo guia, que é a entrada e saída. Então, o mergulho deles é duas horas aí debaixo da galeria. Antônio, a gente já falou no começo do programa, mas vamos repetir. Aqui fica aberto, todos os dias da semana, qual horário? Das 9h às 17h30. Então, aí na sua tela, o contato, a Damina, que fica em Passagem de Mariana, distrito de Mariana, vizinho a Ouro Preto. Um lugar muito bonito que o povo pode vir, né Antônio? Pode vir à vontade e estão me esperando. Tá jóia. Então, venha que nós vamos curtir mais um pouquinho aqui essas belezas subterrâneas. Viação Cipó Cidadania Oferecimento Recivil Registrando o nosso futuro Existe uma lei que permite ao oficial de cartório recusar o registro de nomes que possam expor a pessoa ao ridículo. Caso os pais insistam no nome, o caso será encaminhado ao juiz. A escolha do nome deve ser feita com muito cuidado pelos pais, pois é um nome que irá individualizar a criança por toda a vida. O nome faz parte da personalidade do indivíduo e é um de seus bens mais preciosos, sendo considerado, inclusive, parte inalienável da dignidade humana. Recivil. Registrando o futuro. Nós estamos de volta aqui ao restaurante Bandeirantes, em Cachoeira do Campo, com a Silvana. Vamos começar, então, a fazer a trouxinha? Vamos. Trouxinha mineira, hein? Deliciosa. Primeiro a gente vai fazer a massinha. A massa. Que é tipo uma panqueca, né? Isso. O que você quer que coloque aqui no liquidificador? Os ovos. Aqui, ó. São quatro ovos. Enteiros. Né? Isso. Inteiros. Mais o quê? Duzentos... Farinha de trigo. A farinha de trigo, né? Quanto que tem de farinha de trigo? Duzentas gramas. Duzentas gramas, né? Aqui vai dar certinho o que a gente quer? Vai. Certo. Vai pôr mais alguma coisa? O leite. O leite? Trezentos ml de leite. Trezentos ml de leite, né? Uma pitada de sal. Uma pitadinha de sal. Põe aí. Que aí você põe do seu bolo. Pode pegar com a mão mesmo, não tem problema não. Aí, ó. Uma pitada. Você deu que pôr duas pitadas, né, Silvana? A gosto. E o azeite vem também? O azeite vem. É isso. Essa dose, meia dose de azeite aqui. Agora vamos bater no liquidificador. Pode ir lá. Ela acabou de bater no liquidificador aqui a massa. Nessa aqui é pôr um pouquinho de azeite aqui. Azeite que tá aparecendo. Nessa aqui também? É, um pouquinho também. Aqui a gente já vai preparar pra fazer o recheio e também a massa da panqueca. Ô, Silvana, fica assim molezinho mesmo? Molezinho mesmo. Então, gente, ó. É desse jeito aí que você tá vendo que fica a massa da panqueca. Pode colocar. Pode colocar? Pode. Aí tipo faz um omelete, né? Isso. Olha o tanto. Pode colocar. Mais? Aí você coloca um tanto assim, gente, ó. Vai espalhando. E vai espalhando à medida que a panela vai ficando quente, né? Enquanto você faz aí, me fala aí que eu vou fazendo aqui. O que você quer? O alho poró. O alho? É. Põe ele todo? Pode. Você picou ele bem redondinho. Isso. Só as folhas ou o talo junto? O talo junto. O alho poró todo? Todo. Então, gente, aproveita bem, ó. Né? Porque o alho poró vem todo aqui. A gente colocou um pouquinho de azeite e agora estamos refogando aqui. Quanto tempo mais ou menos, Silvana? Uns 20 minutinhos só pra ele... 20 minutos? É, só pra ele... Tem que estar bem... Então tá. Não precisa pôr mais azeite aqui, não? Não. Só isso mesmo que a gente colocou. O que a pessoa quiser, né? Então o alho poró tá aqui e ela tá que mexe na panela aqui, ó. Dá. Pra massinha espalhar, né? Sim. Acho que vai precisar pôr mais um pouquinho, Silvana. De... De massa? Não. Vai não? Não, senão ela fica muito grossa. Tem que ser fininha mesmo, né? Creme de leite. Mas peraí, você falou que ia ficar 20 minutos aqui. Mas agora ele vai ir cozinhando com creme de leite. Ah, tá. E 20 minutos com tudo, né? Então, ó. O creme de leite tá aqui, ó. Estamos colocando. Isso. Né? Mexe. Aqui vai ficar, então, mais ou menos uns 20 minutos que você falou. O que você quer? Azeite. Azeite? Porque tá agarrando? Tá. Hum, você pôs pouca azeite, você pôs pouca massa. Pois não. Mas isso aí é fácil de fazer, gente. É como se fosse somelete. Você pega a massinha, joga. Já tem uma pronta. Não, mas você tem que fazer aqui, né? Não é que você fez antes, não. E aqui tem que ficar mexendo ou pode deixar aqui? Pode deixar. Agora, a mussarela. Vamos colocar a mussarela. Eu já vou virar a massa. Enquanto isso, ela tá virando a massa, Bia. E se essa massa não sai, eu vou ter que fazer. Vai sair? Eu vou ter que fazer se essa massa não ficar do jeito que tem que ser, hein? Tem que ficar. Eu te dou a chance de fazer outra. Tá. Ah, não, mas ela vai sair. Mas enquanto aqui cozinha, a gente faz outra. Aí vira ela de lado. Isso. Vamos tirar a panqueca? Vamos. Olha, legal. Não sabia que era fácil assim fazer. Essa panquequinha, né? E você falou antes pra gente lá que a gente tá recheando com água de poró, queijo e creme de leite. Isso. Mas que pode ser também com outros ingredientes, né? O que você sugere? Carne seca desfiada, tomate seco, ricota, frango, catapiri. Tá bom, Silvana? Tá ótimo. Então, gente, não demorou, né, os 20 minutos, não. Não gastou nem 10. Isso que a gente faz o mesmo. Não, não precisa cochichar, não. Eu vou contar pras pessoas, Silvana. Você não vem com segredo pra obrigar o pessoal a vir aqui no Bandeirante. Aqui, ó. Esse ponto aqui é que o nosso recheio tem que ficar. Sim. Né? Olha só, gente. Eu tô mostrando aqui com detalhes. O creme de leite deu uma engrossadinha. O queijo derreteu. Ficou no jeito aqui que vai ficar gostoso demais. Aqui a gente não colocou sal nenhum, não. Você esqueceu. Vou pegar o sal pra você, te salver, hein? Senão eu ia ficar sem sal. É isso. Aqui tem que colocar um salzinho também, né? Uma pitadinha vai ao gosto do cliente, né? É ao gosto do cliente. Então, aqui tá pronto. Você vai fazer mais duas panquecas e montar a trouxinha. Combinado? Combinado. Eu vou lá pro restaurante esperar pra experimentar e dar nota. Tudo. Beleza? Silvana, muito obrigado, viu? Fica tranquila, faz a panquequinha aí, monta tudo que eu tô lá. Sim. Agora nós vamos experimentar a trouxinha mineira aqui do Bandeirantes. Restaurante parceiro nosso em Cachoeira do Campo. Caminho pra Ouro Preto, pertinho de Itabiri também. Aqui nesse ponto importante da nossa Estrada Real. Vamos ver como é que ficou. Ela fica bem bonitinha mesmo, ó. Ficou uma panquequinha assim, em forma de trouxinha. Vamos ver como é que ficou o sabor. Essa nossa de hoje é de alho poró. Eu tô cortando aqui pra você ver como que ela funciona. Aí você vai tirando uns pedacinhos assim que ficou beleza. Gostosa demais, gente. Ficou bem cremosa. Aquele recheio que a gente fez com alho poró. Ficou maravilhoso. Muito legal. E se você perdeu alguma parte da receita, pode recuperar no site da TV Alterosa, link da Aviação Cipó. No meu site, forrobol.com.br. Tem também no jornal aqui de segunda-feira. E estamos nas redes sociais, no YouTube, no Facebook e no Twitter. Onde você procurar, Aviação Cipó tá lá te esperando. Ó, faça em casa essa receita deliciosa. Eu venho aqui ao Bandeirantes, em Cachoeira do Campo, experimentar mais uma receita deliciosa da Aviação Cipó. Eu vou terminar isso aqui. O Hotel Lago do Sol, situado às margens da Represa do Benfica, na cidade de Itaúna, oferece a melhor infraestrutura para a sua diversão. O hotel conta com apartamentos equipados com TV e frigobar. Possui também uma área completa, com piscina, restaurante e quadra de esportes. E é, sem dúvida, uma fascinante paisagem. Nós gravamos este programa na mina de passagem de Mariana, no dia do desastre da Samarco. Minha esposa me ligou preocupada, mas já estávamos em BH. Enquanto voltávamos para casa, a lama invadia as paisagens mais lindas da região. Ninguém conhece, como nós, aquele pedaço de minas. Desde Mariana, passando por Barra Longa, até Valadares e o Espírito Santo. Percorremos, em 12 anos de programa, cada ponto desse caminho. Sabemos o quanto era bonito e rico na biodiversidade. Estamos sofrendo muito ao acompanhar a evolução da lama. E que este acidente, ao menos, sirva de alerta para que outros não aconteçam. Que sirva para que os órgãos de fiscalização fiquem mais eficientes e menos pressionados pelos políticos e pelas mineradoras. Vai ser difícil ser igual antes. Mas ainda há muita natureza e história em Mariana. E se a mineração agora vai tomar um baque, será a hora do turismo aparecer e ajudar este povo sofrido a encontrar uma nova opção econômica. Que a força e a cultura de Mariana seja a esperança de novos e verdes tempos. Música 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 Música